O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? O que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro? que muitas vezes simplesmente não existem, simplesmente quando a criança com sinoma de Down nasce, desaparecem, ou quando existem, às vezes estavam presentes na mesma casa, mas simplesmente se negavam a falar, e falavam, ah, isso é um problema da minha mulher, ela que cuida disso, eu não sei nem o que falar sobre a vida dele. Então, foi daí que começou o interesse, não só de entender a vida, a exclusão, as histórias de duas pessoas com sinoma de Down, mas também dessas mulheres, que são muito estigmatizadas e muito pouco faladas, quando a gente está tentando entender a vida dessas pessoas com deficiência. Então, aqui são algumas partes, algumas entrevistas, tanto aqui como no Brasil, que vão mostrar bastante isso, dessas mulheres falando que elas não tiveram escolha, de que as vontades delas passam a ser as vontades do filho, e isso é falado, na maioria das vezes, com uma naturalidade muito grande. O fato dos pais não terem segurado a barra, não terem conseguido ficar, muitas vezes, logo depois do nascimento, e simplesmente somem ou não assumem os cuidados como deveriam. E as próprias pessoas com sinoma de Down, que eu entrevistei, muitas vezes falam sobre só poder contar com a mãe, sobre a mãe ser o único ponto dele de contato com o resto da sociedade, dentro da sua rede de pessoas que eles podem contar, na maior parte das vezes, é a mãe que é citada. E aí, quando a gente pensa a deficiência pelo modelo social, quando a gente pensa a deficiência, como eles estavam falando na apresentação anterior, não como modelo médico, não como uma determinação de corpos ou mentes que tem algum tipo de inabilidade, mas sim como pessoas que enfrentam barreiras porque a sociedade não está disposta a diminuir essas barreiras. A gente pode ver que, quando a gente pega esse modelo social da deficiência pelos estudos feministas, a gente bate em muitas coisas muito importantes, também para entender esse lado dessas mães. Então, a gente bate muito nesses estudos feministas e entrando mais na deficiência intelectual e nas deficiências invisíveis do que os modelos mais básicos, mais iniciais do modelo social. E, principalmente, a gente começa a dar voz para os cuidadores das pessoas com deficiência. Então, quando a gente pega esse tipo de discussão teórica, a gente tem bastante base para discutir essa questão dos cuidadores das pessoas com deficiência. E aí, também, só para contextualizar um pouco antes de falar um pouco mais dos achados, dessa pesquisa, é interessante a gente ver que, quando a gente está falando dessas mães, a gente está falando de mulheres que estão ali, como aquelas falas iniciais mesmo mostraram, estão ali sofrendo com a questão da linha do saldo patriarcado, então, elas estão desempenhando um papel que é esperado pela sociedade que elas desempenham, porque, afinal, elas são mulheres, então, afinal, elas que têm que cuidar dessas pessoas, que têm que desempenhar esse papel, né? Isso que é socialmente esperado. E, ao mesmo tempo, a gente está falando da exclusão social que os deficientes também vivenciam. E aí, eu não vou entrar muito nisso, que é um pouco do que eu vou discutir mais para frente, quando falar sobre os achados totais da pesquisa, e não especificamente sobre as mães, como é o vídeo de hoje, mas os deficientes que também vão sofrer com a exclusão gerada pelo capitalismo. Basicamente, porque eles são pessoas que são consideradas como não consumidores e não produtores. Então, se eles são consideradas pessoas que não podem produzir, que não podem estar na sociedade de maneira produtiva, que, portanto, não podem ter a sua independência econômica, como eles falaram, e também são vistos, não só por isso, mas também por isso, como consumidores que não estão habilitados a ter as suas próprias escolhas, então, que, por isso, são colocados à margem em uma sociedade de consumo na qual os corpos e as mentes têm que ser produtivas e consumidores. Então, quando a gente fala dessas mulheres, a gente está tentando trazer a ideia de uma visão interseccional desse estigma da deficiência, de mulheres que sofrem com estigma da deficiência, e aí a visão das mulheres deficientes, lógico que é importantíssima a visão, de tentar entender as particularidades da exclusão vivenciada pelas mulheres deficientes, tanto com relação à sexualidade, como com relação ao desemprego, a taxa de exclusão dessas mulheres nas escolas e coisas assim, mas, nesse recorte de hoje, nessa questão das mães que sofrem com o estigma estendido da deficiência e ainda estão dentro da questão de serem mulheres, então, elas são duplamente estigmatizadas. E aí, para a gente pensar nessa questão dessas mães, a gente traz, certamente, a questão de que a gente tem na sociedade uma relação muito próxima entre o que é ser feminino, o que é ser mulher e o que é ser mãe, então, a gente tem diversas amarras sociais que vão trazer essas duas coisas muito associadas, de que a mulher só pode ser plena e feliz e alguma coisa assim quando ela, de fato, é mãe. E, junto com isso, a gente vai ter o mito da mãe perfeita, o mito de que essa mãe vai ser uma super mulher, de que essa mãe vai ser uma pessoa que vai... não vai se importar em cuidar dela mesma e só vai se importar em cuidar dos filhos, que essa mulher vai ter que escolher o momento perfeito para que ela possa ser mãe sem prejudicar o seu trabalho. E aí, no caso, aqui lembrando que a gente está falando de síndrome de Down, então, de fato, a incidência de síndrome de Down é maior quando a mulher é mais velha. Então, quando a gente fala dessa pressão de que a mulher tem um tempo biológico, de que vai passar o seu tempo, de que você precisa se realizar profissionalmente, mas que você precisa ter filhos, quando a gente conversa com essas mulheres que são mães de pessoas com síndrome de Down, isso é muito mais forte, porque isso fica muito caracterizado como os médicos, que, afinal, supostamente sabem o que estão falando, eles podem dizer, não, a culpa é sua, você é, de fato, culpada por ter tido uma criança deficiente. Então, muitas delas, de fato, foram mulheres, das mesmas entrevistadas, de fato, são mulheres que tiveram filhos mais tarde e que ouviram isso do médico, do pai e do filho, desses que muitas vezes sumiram, das próprias famílias. Então, são diversos relatos de famílias que falam, mas você não quis esperar, você não quis dar prioridade à sua carreira e agora você teve essa criança porque você quis. Então, essa pressão que é forte com relação ao mito da mãe perfeita para a maior parte das mulheres, nesse caso, isso fica bastante claro e bastante presente. E aí, claro, junto com o mito da mãe perfeita, da super mulher, de quem está disposta a abrir mão de tudo para cuidar do seu filho, tem o mito do filho perfeito, que tem que ser o bebê branquinho, gordinho, fofinho, com a bochecha rosa, que aparece no comercial da televisão. E aí, que tem que ser muito inteligente, que vai crescer e desempenhar todas as tarefas perfeitamente, que vai ser um ótimo esportista, e vai ser muito inteligente e coisas assim. E quando você tem uma criança com síndrome de Down, todo esse aspecto do filho perfeito, do mito de que você deveria ser capaz de gerar um filho perfeito, acaba. É como se não existisse mais a possibilidade daquela criança se tornar um filho perfeito. Um adulto perfeito, um adolescente perfeito, seja lá o que seja, perfeito. Mas dentro desses padrões, isso é quebrado. E aí, só como uma curiosidade, a Johnson Johnson, que é uma empresa que trabalha muito com essa visão do filho perfeito, do bebê perfeito e tal, recentemente utilizou uma criança com síndrome de Down numa campanha publicitária, e atualmente essa foto aparece no site deles quando você entra. O que, lógico, algumas pessoas mais otimistas podem dizer que é legal e tal, mas eu diria que é somente porque está na moda e porque eles ganham visibilidade botando esse bebê fofinho na campanha deles. Mas pouco é feito ou nada é feito por essa e por outras empresas para que, de fato, essas pessoas estejam incluídas na sociedade. Então, aí, entrando no que a pesquisa me mostrou, tanto aqui como lá no Brasil, essa identidade dessas mães que precisa ser investigada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser principalmente respeitada, socialmente, é a ideia de que essas mulheres elas têm uma identidade própria, uma identidade mãe de Down, uma identidade que vai, logicamente, passar por outros aspectos da vida dessas mulheres, por classe social, por cultura, por país. Essa pesquisa eu fiz no Brasil, no Rio de Janeiro, e aqui em Coimbra. Então, claro que alguns pontos são divergentes pelo tamanho das cidades, pelos contextos sociais, culturais, enfim. Mas o fato é que essa identidade de ser mãe de uma pessoa que tem síndrome de Down tem alguns aspectos bem próximos e bem importantes. O primeiro deles, que eu chamaria mais atenção, é essa questão do filho eternamente criança. E aí, isso tem muito a ver com a questão da sexualidade que eles estavam falando antes, né? Se você entende o deficiente como alguém que não pode crescer, que não pode namorar, que não tem amigos desde a época da escola, e não vai namorar, não vai conhecer ninguém e não vai ter uma vida independente, essas pessoas são como se fossem crianças para sempre. Então, essa mãe, que podia ser mãe de uma criança depois de um adolescente, depois de um adulto, e assim por diante, ela vai ser sempre mãe de uma criança. Então, ela sempre vai viver como uma pessoa que tem uma criança pequena para cuidar. Então, é esse é o primeiro aspecto mais importante dessa identidade. Então, é uma pessoa que vai assumir o cuidado dessa criança quase que integralmente, na maior parte das vezes, que por isso tem que ser imortal, tem que se preocupar com o que vai acontecer quando ela morrer, que ela vai deixar essa pessoa que nos olhos da sociedade nunca vai conseguir ser independente, que por isso não pode ser dona do seu próprio tempo, nem do seu próprio dinheiro. Então, quando a gente fala de aspectos de consumo, por exemplo, são mulheres que vão abrir mão de alguns tipos de consumo, principalmente relativos ao lazer, porque elas vão fazer o que for melhor para o seu filho naquele momento, e que também, e aí de novo a gente volta ao que eles apresentaram antes, vai decidir pelo filho. Se ela tem isso tudo, se ela precisa ser imortal, se ela vai ter que cuidar do filho para sempre, ela também se sente no direito, e muitas vezes na obrigação, de decidir pelo filho, tudo, qualquer coisa, mesmo que sejam aspectos tão importantes e tão decisivos como eles colocaram. Então, essa decisão pelo filho, desde o que ele vai comer, o que ele vai vestir, com quem ele vai se relacionar, se ele vai casar ou não, e assim por diante. Tudo isso vai ser decidido por elas. Aí algumas falas dessas mulheres, que mostram um pouco isso, essa questão de que ele não vai crescer, não vai ser independente, então eu preciso trabalhar com isso para o resto da minha vida. Todas as vezes, falando dessas pessoas como os miúdos, a minha criança, o meu menino, mesmo que essas crianças, esses miúdos, tenham 30, 40 anos. Todos os meus entrevistados, todas as famílias entrevistadas, tem pessoas, a pessoa com sinômito de Down tem mais de 18 anos. Então, mesmo assim, é muito comum, ah, mas para mim vai ser sempre um miúdo, ah, porque não tem independência, então vai ser um miúdo, não trabalha, então é sempre uma criança. Aqui em Portugal, esse aspecto da questão de ser imortal, de achar que nunca vai poder morrer, porque precisa cuidar dessa pessoa, tem um outro aspecto interessante, que não aparece no Brasil, que é o aspecto do lar, como uma possibilidade. No Brasil isso não é uma possibilidade, nem de longe, de presente na vida dessas famílias. Mas aqui é. E mesmo assim, claro que isso tem alguns pontos que podem ser positivos, mas mesmo assim, para essas mulheres, isso se torna mais uma pressão, mais uma coisa que elas têm que dar conta para a sociedade. Tem que prestar satisfações. Ah, eu vou escolher colocar o meu filho no lar, mas é porque eu tenho medo de morrer e ninguém assumir essa criança. Mas e aí? As outras pessoas vão falar que eu estou abandonando, que eu não quis cuidar, que eu não fui suficientemente forte, que eu não fui lá, que ela é uma imperfeita, e deixei meu filhinho no lar. Uma das entrevistadas tinha acabado de tomar essa decisão, a filha dela tinha acabado de ir morar no lar, e ela falou, eu me sinto muito culpada, todos os dias eu me sinto muito culpada, mas eu não tenho o que fazer, ela não tem irmãos, o pai não assumiu, e se eu morrer, o que vai acontecer? Já era uma senhora de mais idade, e ela ficava muito preocupada, mas dizia que todos os familiares, e todos os vizinhos, e todo mundo criticava essa decisão, a despeito de ninguém querer assumir a criação da pessoa quando ela não pudesse mais. Então, vários depoimentos como esse, de que o dia dessa pessoa se transforma em terapia, em militância, então essas mães que muitas vezes abandonam seus trabalhos, completamente, abandonam suas ocupações profissionais, para se dedicar integralmente aos filhos, o que logicamente modifica muito a sua identidade, a sua forma de se relacionar com a sociedade. Também não é incomum ter mães que mudam completamente a sua ocupação profissional, e começam a se dedicar, por exemplo, à educação inclusiva, começam a estudar pedagogia, começam a entender um pouco dessa área de educação, também, para ajudar essa pessoa. E aí, eu sei que o foco aqui era a questão das mães, mas é impossível falar disso, falar desse cuidado permanente, dessa criança eterna, sem falar dos irmãos. E aí, mais uma vez, a gente entra na questão de gênero. Nas entrevistas das famílias, principalmente nas entrevistas do Brasil, que eu também entrevistei os irmãos, mas aqui também, entrevistando as mães, fica muito claro que os irmãos têm um papel muito importante, algumas famílias decidem ter mais filhos depois do Down nascer, para ter alguém para cuidar daquela pessoa, mas muitas dessas famílias lamentam imenso quando quem nasce, quando o irmão, é um homem. Porque, afinal, como que esse homem vai assumir essa pessoa com deficiência quando ele tiver que assumir? Não dá. Então, várias entrevistadas disseram que esperam muito que o filho não deficiente se case com uma mulher muito atenciosa que possa cuidar, para que possa cuidar do filho deficiente dela. Então, é uma tentativa de, eu vou tentar ser imortal tendo um filho, dando esse irmão, que vai poder cuidar, mas se for homem, já não tem mais a sua obrigação, vou pensar se ele vai casar com alguém que vai ter. Então, até mesmo nos irmãos, acontece essa, está muito presente essa questão do gênero. E aí, só para fechar, para fazer algumas considerações finais, se a gente está falando dessas mulheres que são invisibilizadas, se a gente está falando dos deficientes que já são invisibilizados, dos deficientes com deficiência cognitiva que são mais invisibilizados ainda, do síndrome de Down que carrega um rótulo muito forte, porque é uma deficiência que é visível e que todo mundo acha que entende, todo mundo já deve ter escutado rótulos sobre o síndrome de Down, eles são muito amorosos, eles são fofinhos, eles gostam de dançar, de jogar basquete, todos encaixados no mesmo rótulo, que logicamente é totalmente errado. se a gente está falando, já fala pouco dessas pessoas, já dá pouca visibilidade para elas, imagina para as mães dessas pessoas, então é muito importante ter essa visão da identidade dessas mulheres, muito para que a gente possa pensar nas políticas públicas, para que a gente possa pensar em movimentos de fato interseccionais que levem em consideração essa identidade dessas mulheres. Pensar nisso, sempre com relação a essa questão de porquê que essas pessoas são eternas crianças. Essas pessoas, cada vez mais, a expectativa de vida de um síndrome de Down é maior. 60, 70 anos, eu já entrevistei pessoas com síndrome de Down, uma aqui com uns 64, ou 5. Então, cada vez uma expectativa de vida é maior. Por que essas pessoas têm que se continuar ansiotadas como crianças? Essa frase, esse depoimento aqui de uma entrevistada foi bem interessante porque ela falou que e aí, você vai em quantas festas juninas na sua vida? Você vai a quantas festinhas infantis na sua vida? Poucas. Quando seu filho é uma criança, eu vou a vida inteira porque o meu filho vai ser criança a vida inteira. Então, uma coisa tão simples, tão do cotidiano das pessoas, mas que para essas mães isso faz toda a diferença. Então, essa questão de você é a mãe de uma criança por pouco tempo, ela espera ser mãe dessa criança para sempre. E isso está muito relacionado, isso é muito importante que a gente não descolhe isso dos rituais de passagem. É muito importante que a gente não descolhe essa visão, esse rótulo da eterna criança do fato de que essas pessoas com deficiência estão vetadas de passar por esses rituais de passagem. Então, seja o ritual de passagem de frequentar festinhas de aniversário lá da criança quando tem 10, 15 anos, seja o ritual de namorar, de casar, de ter uma vida sexualmente ativa, qualquer coisa. aqui em Coimbra, por exemplo, foi muito presente a importância do ritual de passagem para entrar na faculdade, na universidade. Então, várias pessoas que me ajudaram que eu entrevistei falaram, não, eu não sou um adolescente, eu nunca vou ser um adulto porque eu nunca vou usar a capa. Então, usar a capa, estar na universidade para essas pessoas é totalmente proibido e isso seria bem importante para que elas descolassem desse rótulo de aternas crianças. essa invisibilidade social ela passa muito pela família que muitas vezes, principalmente como eu estou entrevistando famílias que têm essas pessoas com deficiência já numa idade mais avançada, muitas vezes na realidade, na altura que eles eram crianças, esconder essa criança com sinônimo de Down era uma solução. É claro que se a gente falar nas novas gerações isso já está um pouquinho melhor, mas esconder a solução então essa invisibilidade social também passa pela família, também passa pelo mito da mãe perfeita passar por eu vou esconder então as incapacidades, os problemas, as dificuldades com o meu filho e em contraponto uma mãe que falou que só quando ela viu, só quando ela teve essa criança com deficiência a família dela passou a ser visível, mostrando que antes elas eram uma família normal e aí quando você joga, quando você passa a sair na rua, ir no restaurante e ir nos lugares com uma criança com deficiência todo mundo passa a te olhar, todo mundo passa a te fiscalizar, todo mundo quer saber se o seu filho sabe portar-se no restaurante, se o seu filho sabe ficar ali naquele ambiente. E aí a importância de se existe essa invisibilidade social, a importância do papel da mídia em geral em como ela mostra esse deficiente. Porque se essas pessoas não estão na rua e não estão na rua não é porque elas não existem, é porque elas estão escondidas, invisibilizadas. A forma como uma novela, um filme, uma música, uma propaganda, qualquer coisa, mostra um deficiente é muito importante para que aquelas crianças que estão na escola e que não convidaram a criancinha para a festa de aniversário saibam que aquela criança existe, que ela é uma pessoa que pode conviver em sociedade como qualquer outra e todas essas questões. E na verdade não é muito isso que acontece, na verdade a mídia só colabora para reforçar o estigma da deficiência e o estigma de que o deficiente tem que ser curado. No caso da sindrome de Down então isso é muito louco porque se você fala de um deficiente motor, por exemplo, um cadeirante ou alguma coisa assim e você mostra que esse cara vai se curar, é claro que isso é péssimo mas se você mostra que uma pessoa com sindrome de Down vai se curar você não sabe nem por onde começar. Então é bastante complicado a visão que a mídia normalmente traz dessas pessoas. E aí para fechar mesmo, é muito importante essa reflexão dentro do que foi falado antes também de que a gente precisa ver que essas pessoas com deficiência têm futuro. Se a gente não enxerga essas pessoas como sendo pessoas que vão crescer que vão deixar de ser criança que vão ter um futuro dentro da nossa sociedade a gente vai continuar invisibilizando essas pessoas então a gente precisa ver essas pessoas como pessoas com futuro para que a gente possa tirar essas pessoas tentar fazer com que essas pessoas não sejam mais invisibilizadas porque do contrário o que está acontecendo é exatamente um movimento contrário no sentido de que quanto mais a gente tem avanços médicos a gente tem modificações genéticas mais a gente tem reforçado a visão de que se nasce uma criança deficiente é porque tem um culpado. Afinal já existem várias terapias genéticas e tal para que você identifique quando uma criança tem deficiência para que você aborte essa criança para que alguma coisa seja feita antes de essa criança nascer. Então se ela nasce ela reforça ela está reforçando e está culpando mais uma vez alguém que nesse caso quase sempre é a mãe. Então a gente tem um ciclo que está se reforçando ao invés de avançar nesse sentido dessa invisibilidade dos deficientes. Muito obrigada. Obrigado. Já. Obrigado. Obrigado.